Tio, ô tio, tio tu fala com você tio, compra o pirulito, tio tio, compra o pirulito tio, por favor tio Lembra do garoto no farol, embaixo do sol carrega uma caixa de pirulito Chega a vir você com meu sorriso, e tu na minha cara dentro do carro fechava o vidro Na sequência bate um desanimo, mas tá tranquilo, treino, pode desviar do trilho Na vida louca perdi amigos, não é o mesmo que eu quero que aconteça comigo No coração leva esperança, tô perdendo a infância, mas quero ver minha mãe sorrir Olha pra mim, ela chora igual criança, gosto molhado mostra que faz o mesmo por mim Isso me motiva a prosseguir, seguindo o fim do túnel, algo bom esperando por mim Enquanto isso não é pensar em desistir, pois lá do céu Deus manda força pra me prosseguir Vários querem me ver cair, mas quem me protege não dorme Perde tempo falando de mim, palavra certa sei que te consome Minha estrela tentou apagar, mas Jesus Cristo toma conta do meu lugar Bota fé na caminhada, e sei que nada pra te tirar Alô Jiguinho, naquele pique, é o novo império Lembra do garoto no farol, embaixo do sol carrega uma caixão de pirulito Chegava em você com meu sorriso, e tu na minha cara dentro do carro fechava o vidro Na sequência bate o desanimo, mas tá tranquilo o trem não pode desviar do trilho Na vida louca perdi amigos, não é o mesmo que eu quero que aconteça comigo No coração leva esperança, tô perdendo a infância, mas quero ver minha mãe sorrir Olha pra mim, ela achar igual criança, costuma olhar do massa que fare o mesmo por mim Isso me motiva a prosseguir, sei que no fim do túnel algo bom esperando por mim Enquanto isso eu nem pensar em desistir, pois lá do céu Deus manda força pra mim prosseguir Raros quer me ver cair, mas quem me protege não dorme Pede tempo falando de mim, palavra certa sei que te consome Minha estrela tentam apagar, mas Jesus Cristo toma conta do meu lugar Bota fé na caminhada, e sei que nada me atingirá Raros quer me ver cair, mas quem me protege não dorme Pede tempo falando de mim, palavra certa sei que te consome Minha estrela tentam apagar, mas Jesus Cristo toma conta do meu lugar Bota fé na caminhada, e sei que nada me atingirá Alô Diego, naquele pique, é o novo império, é nóis que tá L, G, E, G, V, M, V Aí, J, G, N, V Então pega a visão Acompanha a visão